Você tá pretendendo tomar uns goróis? Você tá pretendendo beijar umas bocas? Eu vou enfiar a minha cara dentro de um drink desse aí com pimenta do reino. Tá ligado esses drinks? Sim, a gente vai junto, eu quero comer. Uma ginsada, pelo amor de Deus, uma ginsada na minha cara. E eu vou comer os bagulho todo que tem lá na área VIP, que eu já sei que lá na área VIP tem umas comidas, umas mesmas com comida. Tem. Eu vou ficar lá 40 minutos do lado, assim, só. Sabe aqueles 40 minutos mortos que tu vai só pegando? E você tá solteira? Eu estou solteira, solteira pra lá. Tá querendo dar um... Ah, minha filha. Né? Fazer um reconhecimento aqui. Exatamente. Bacana. Manda pra gente. A foto, a imagem? Manda imagem. Um minuto, você pode mandar pra sua amiga? Tá pedindo foto dela? Manda imagem dela passando o rodo. Ah, tá. Eu vou mandar foto perguntando se vocês liberam. Esse vale, esse vale, esse não vale. Isso aí é legal. Sim, com certeza. Blogueira, quanto você dá pra ele? 10, é 9, é 9 e meio? É, e você tem que se valorizar que você é atriz, tá? É, eu tenho um currículo. Não é qualquer apresentadora não ela, tá? É, não é esse menino, esse pessoal que fica apresentando não. Eu sou atriz cult, eu sou atriz cult. Sim. É atriz de outro nível. Tá, então saindo daqui você vai tomar umas biritas, vai beijar umas bocas, aproveitar um Post Malone. Uhum. Tem alguma música do Post Malone que você tá? Vou dentro do Post Malone, inclusive, tu sacanagem. Sacanagem. Você pegaria o Post Malone? Ah... Por que não? Ontem ele tava lá na plateia. Ah, é porque ele mete um bigodés, né? Aqui não gosta? Gosto muito, pô. Gosta do bigode? Porra, não tem jeito, cara. Não vou... Eu... Eu mergulho no bigode. Talvez um pouco. Ah, tá. Quem... Quem sabe de vez em quando eu me baixe uma brisa. Ah, tá. Ah, é uma fluidez. É... Eu sou solta, galera. Me deixa... É, uma menina solta. Me deixa navegar, cara. Sem amarras. Tal qual o Diúlio e a menina solta. Exatamente. Vamos ver o que tá acontecendo no festival, gente? Vamos agora, galera. Bora. No telão pra gente, pra vocês... Ah, meu brinco caindo hoje, aconteceu. Fiz a Glória Maria hoje mais cedo. Caiu meu brinco no chão. Gente, de longe o seu look parece outro. É, no meio da transmissão caiu meu brinco. Ah, tudo bem também, né? Igualzinho. Foi. É épico, é épico, assim, né? Ó, o show que a gente falou... Demais. Nossa, foi demais esse show. Foi top mesmo. Tu ia no Lennon? Também tem bigodinho. Porra! Agora! Não ia, não. Tu ia no Lennon? Não ia, não. Esse moleque também, esse... Porra! Eu acho que não. Tu ia no Papatinho? Tu não ia no Lennon? Não, eu acho que eu não ia, não. E no Papatinho? Como assim, blogueira? Tô de sacanagem com a minha cara. Eu acho que é um negócio meu, então eu não ia também. Ele, atualmente, é um dos homens mais desejados do Brasil. Se vocês não estão sabendo, escreve aí nos comentários se não é. Quem pega? Quem pega? Após que todo mundo pega, 90% pega. Eu não pego. Ah, que isso, Ana Clara? Que a Ana Clara não pega ninguém, né? Mas eu ouço muito. Gente, todo mundo, todo mundo quer ele. A MC Karol, que tava dando agora a entrevista pra gente. Ó, olha a roupa dela, olha a roupa dela. Olha o look que a gente falou agora mais cedo. Look bafa. Sim. Tava tudo. Ela fez um cabelo, ela colocou uns strass assim, do lado do coque. Mara. Vocês viram o show dela, gente? É o mesmo. A plateia cantou. É, cara. Meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas. Gente, eu acho que o povo queria se livrar, sabe, gente? Eles cantaram com muita vontade. Você já teve um namorado otário que lavou suas calcinhas, Valen? Não. Não, não. Eu acho que eu... Não, não. Cara, eu acho que eu nunca tive um que lavava minhas calcinhas, não. Faltou, ó. Faltou pulso firme, né? Faltou. Faltou jogar uma calcinha na cara dele pra... Faltou. Uns boys chatos também. Ah, hétero é foda, né? É. Não tem jeito. Namorada que lavou calcinha? Também não. Hum. Ah, mas é aquela calcinha. Não acho que tu não pega ninguém, não? A gente bota as calcinhas no... A gente pode... Tu já namorou? Já. Ah, já? Já. Por quanto tempo? Cara, eu namorei... O meu primeiro namorado eu namorei quatro anos. Caraca! Aí depois eu namorei um cara por um ano e depois um outro por um ano e dei uma outra namorada numa menina aí de leve. Rapidinho. E tu tá com quantos? 42? 28. Mas tá muito jovem pra ter namorado tanto tempo. Nossa. Quase não ficou solteira. Fiquei, menina. Fiquei. Sério? Porra, agora eu tô desde a pandemia ali... 2020, 2021. A pandemia tava presa em casa, né? Já tá querendo o seu assado, né? Não. Não? Tá querendo ficar solteira? Eu tô trabalhando pra caramba, não tô com tempo... Não tô com tempo pro amor, não. Olha... Ah, então quem tem tempo pro amor é que não trabalha muito? Exato, exato. Desempregado tá aí namorando pra caramba. A Ana Clara tá com tempo, porque ela tá doida pra namorar, que ela falou. É? É o quê? É o quê? Eu, hein? Que horror. Tu tá trabalhando pra caramba também, pô? Não quero, não. O blogueirinha cismou com isso, que eu falei que eu quero pegar gente, e aí... Mas pegar gente e namorar são duas coisas completamente... É que ela acha que eu não pego ninguém, só porque não vaza nada. Não é verdade. Já saiu o comique, já saiu uma notinha sua... E tu namora também. Ela é namoradeira. Eu tô namorando, sim, sim, sim. Eu sempre namorei, gente. Eu sempre namorei, gente. Sim. Eu sei porque... Eu acompanho, eu acompanho a tua vida. Só pra caraca.